Amanhã é sábado e eu não trabalho. Acho que a maioria aqui não trabalha, né? Sábado, né? Bom dia pra descansar, né? Pra sossegar um pouquinho. Tchau, tchau. Por favor, não me amole Com esse banco de emprego Não está bem, não estou nessa Porque eu quero sossego 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 Por favor, não me amole Com esse banco de emprego Não está bem, não estou nessa Porque eu quero sossego Porque eu quero sossego Porque eu quero sossego Porque eu quero sossego Muito obrigado 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 Obrigado